Uma operação realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e a Polícia Militar do Paraná resultou no fechamento de uma fábrica clandestina com aproximadamente 18 mil cervejas falsificadas no município de Colombo, região metropolitana de Curitiba. A ação aconteceu na tarde da última sexta-feira após uma denúncia anônima. Durante a fiscalização foi constatado que no espaço eram realizadas as trocas das etiquetas das garrafas de bebida de origem desconhecida e duvidosa por rótulos de cervejas conhecidas no mercado e que induziam o consumidor ao engano. Também foram encontradas tampas de garrafas falsificadas com as marcas. Além da adulteração do produto, o local também não apresentava condições mínimas de produção, representando um risco eminente à saúde pública. Todos os produtos e rótulos foram apreendidos e inutilizados. Os suspeitos conseguiram fugir do local quando perceberam a chegada dos fiscais agropecuários e dos policiais. No atendimento das denúncias, o Ministério atua rotineiramente na fiscalização para que a indústria de bebidas esteja em conformidade com as normas estabelecidas. Para a população, o Ministério alerta que as bebidas alcoólicas ou não para serem comercializadas devem estar registradas no Ministério e que esse registro pode vir informado na rotulagem. O problema é quando acontece o que a gente está vendo. Está no rótulo, mas a gente está vendo que eles trocam os rótulos, então essa informação acaba que não tem muita importância porque a gente está vendo a embalagem fraudada. A galera faz de tudo mesmo, meu amigo. Aí depois você está com uma ressaca terrível daquela, por quê? Porque está tomando cerveja falsificada.